Bom dia pessoal, tudo bem? Estarei ministrando o curso de defesa residencial com o nosso amigo Thiago San. No Espírito Santo, terra maravilhosa, clube de tiro mais bem planejado, mais lindo, com visual fantástico que eu já tenho conhecido em toda a minha vida. Clube de tiro Boa Esperança, no Espírito Santo, lá do nosso amigo Givanildo e do Renato. É, primeira vez no Takuya lá na cidade. Maravilha. Defesa residencial, quanto vai de sua vida? Com certeza. Continua. Será que o que você está treinando dentro do stand de tiro pode servir para a sua defesa residencial? É isso que a gente vai passar. Então, muitas das vezes a gente tem um síndrome do filme, a gente quer passar um pouquinho da realidade para você não tomar tiro, né? De graça. Cuidado com o que você aprende, não é isso? Exatamente. Cuidado com o que você colhe da internet. O curso é voltado para operador de segurança, CAC, atiradores, simpatizantes, colecionadores, força de segurança, polícia. Positivo. Pois é, então pessoal, a gente está convidando novamente vocês para fazer esse curso de defesa residencial. Como eu tinha comentado, muitas das vezes você está treinando errado. A gente vai passar esse tipo de exercício para você melhorar a técnica e atirar, aprender a atirar até ambas das mãos, né? Isso. Para justamente você conseguir varrer para não se expor tanto. Beleza? Valeu, curte, se inscreve e compartilha. É isso aí pessoal, até mais, tchau. 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 Fala rapaziada, aqui é o Rezeiro Atirador. Hoje eu estou no clube CTBE, clube Boa Esperança. Está localizado no Espírito Santo. Aqui nesse clube nós temos quatro pistas, sendo que essa pista aqui é de 120 metros, podendo ampliar, botar um plate a 740 metros. Também pode mudar para 1100, ok? Temos mais três pistas. uma de 60 metros, onde a gente faz as provas ali de IPSC, IDASC. Inclusive tivemos um curso aqui com o Thiago Bertolini, o curso Cognitive, beleza? E também nós estamos aí terminando uma pista de tirar o prato. Logo, logo vai estar pronta. E nós estamos aí aguardando vocês para que venham conhecer o clube. Fica com o Espírito Santo, cidade de boa esperança. Vou deixar aí na tela o Instagram do clube, beleza? Vocês entram lá, dão uma olhada nas imagens, nas fotos. E venham aqui conhecer, fazer um bate-papo com a gente aqui, beleza? É nós, estamos juntos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.